Vamos lá, tô no último. É Hadouken, né? Beto, quando ele pular, você me avisa? É só me falar assim, pulou! Tomei, né? Perdi? Mas eu tava de que lado? Valeu! Ele tomou o Hadouken, né? Valeu, Beto, dá uma hora certa. Eu só fico repetindo a mesma coisa. Tô do lado esquerdo, né? Ganhei, ganhei! Ganhei, ganhei! Falta um round, mano. Falta um round pra terminar essa doideira, mano. Caramba, eu tô muito nervoso. Tô muito nervoso, cara. Ai, caramba! Que louco! Ai, caramba! Eu não sei se... Pulou, né? Pulou! Valeu, Beto. Na hora certa. Só falar na hora que ele pulou. Aê! Só falar na hora que ele pulou. Ganhei! 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 Zerei! 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 Caramba, moleque! Que doideira aí! Mano, cê é louco! Deixa eu ver quem que tá no chat. Mano, eu sei nessa porra sem ver, mano! Cê é louco, mano! Ai, cê é louco! Olha o Luiz no chat. Deixa eu ver quem que tá no chat. Do Monte Games, o Marcos MJDBD, o Marcos, o Cabal, o Guilherme Santos, o Anderson Silva. Mano, o Cabal, o Paulo 74 Rio, o Nino, o Anderson. Calma aí, filho. Deixa eu ver quem que a galera aqui viu aqui. O Nino mandou um superchat pra mim, mano! Obrigado, Nino! Eu não tinha visto, cara! Literalmente! Obrigado, Nino! O The Noite Games, o Luiz... Ganhei boneco novo, viu? Mano, o Leonardo MT... José Alves... José Carvalho... José Alves... Deixa eu ver, tô mostrando... Isaac Gamer... Cê é louco, mano! Eu não vou mentir, eu tinha treinado, tá? Eu tinha treinado o que cada boneco faz. O único... O boneco mais leatório desse jogo é o... É o Blanc. Que é o que eu acho que eu perdi mais. Mas eu sei que... Quando ele tá em cima, você dá Roryuken... É... Ele toma. Pai! Pai! Cê é louco, mano! Que doideira que eu fiz, mano! Eu já tava... Oi, filho! Na próxima live, você vai ter que zerar o jogo com o Hadouk! É só Hadouk! Só Hadouk? Cê é louco, mano! Uau! Ai, cara! Eu tô até com dor de cabeça, cara! Ai! Mano! Sim, o Sagat foi chato, né? Mas eu tinha treinado contra ele. Eu acertava um Roryuken... Na próxima live, só Hadouk de fogo e Hadouk normal. Tá bom, filho. Eu... Cara... Depois daquela da 0-2, essa foi épica, mano. Usei o bagulho da minha filha aqui, ó. Caramba, mano! A única pessoa que eu tinha visto fazer um negócio desse foi o BySpeed lá no canal dele, jogando MK. Mas eu sei que a MK tem cara punch, né? O boneco defende automaticamente, né? Na Street é muito aleatório. É. E Street é muito aleatório, né? Então, é muito difícil. Mas como eu sei todos os RNG do jogo, o jeito que os bonecos atacam, não foi difícil. E galera, ele tá no nível Expert, tá? Tá no nível máximo do jogo, sem ver. Eu esqueci de colocar isso. Caramba, mano. Daqui a pouco eu vou acabar. Deixa eu só me... me recuperar aqui, porque... foi um estresse emocional muito grande, mano. Uma mão só dá, Nino? Com o arcade. Eu já fiz isso no... Uma mão só dá, Nino. Eu consigo. Acho que eu vou... É, o único cara que eu tinha visto fazer uma parada dessa é o... É o Speed, né? De zerar... De zerar o jogo sem ver, né? Na Mortal. É meu filho que tá jogando, tá? Mas é... Cara, que emocionante, mano. Com uma mão eu consigo, Nino. Ah, eu acho que dá, Nino. Acho que dá, Nino. Deixa eu ver uma... E aí